Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oas e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Kirby's Extra Epic Yarn jogo aí do Nintendo 3DS no nosso último vídeo tom nós fizemos uma fase de brinquedos realmente bem bonita, bem legal e hoje a gente vai prosseguir por esse mundo aqui de treats as guloseimas, as coisas alegres e felizes tipo, treat é mais ou menos isso, tipo um agrado e a gente vai ir pra fase corrida do cogumelo que o barato vai ser louco, se vocês estão gostando dessa série por favor não esqueça de deixar o seu like aproveita e dá agora o seu gostei, o seu joinha para ajudar o canal pra que a gente possa sempre crescer cada vez mais, tá bom? lá pra Mushroom Run, vamos voltar no normal carregando, por favor aguarde ready? go! ai que legal ah não, esse aqui de bomba eu não quero eu prefiro ficar sem nada se eu for pegar o de bomba o de bomba eu não uso muito não quase nada é, tilo pular de bomba aqui como é que é palhaço? isso mesmo, seu toluxa ai! olha o que a abelha fez comigo ô dona abelha o que eu te fiz? sai daqui opa esse aí eu quero esse aqui é bom eu posso atacar o poder máximo eu sou o máximo sai ah, toma acabei com a raça da abelha não tinha feito nada pra ela me atacou e também é complicado né brother e o pior, me atacou e queria continuar me atacando né se tivesse parado pelo menos não não meu Deus as abelhas estão me ferrando ela me tirou um monte de dinheiro velha ruim, porcaria bicho ridículo uuuh 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 eu fui aqui pra cima diretaço desce assim e vai pegando tudo ó aiô vamos ver se aqui eu não deixei nada não, foi ali mesmo que eu utilizei eita vai beyblade vai beyblade 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 essas lulas lelés eu não vou deixar me machucar não vai, então olha só se liga e tu oh no só tô dizendo falta dos itens cara, até agora não apareceu nenhum hum aqui talvez hi aí, a cama de cogumelo falei cogumelo isso tudo beleza aqui quem fala é a fof e esse canal agora é 10 do via isso super seu aiô essa talvez seja a melhor arma cara só espada pode ser melhor que isso mas mesmo assim o alcance desse golpe é muito bom o legal é que tipo, tem cogumelos presos de cabeça pra baixo né faz todo sentido não quero, obrigado obrigado, não quero eu quero continuar com esse eu gostei desse ihu parece que é aqueles barcos viking de parque tá ligado aqueles parques que você vai que tipo, tem no shopping estacionamento de shopping e tudo mais que fica pouco tempo em cada cidade voltamos galera tive que cortar porque eu tive uma ligação no meu celular tá eu tava esperando com esses próximos dias uma ligação aí não importante assim né, mesma coisa bacana e a pessoa falou que ia ligar entre hoje e amanhã e aí eu fui atender e era tipo, engano tá ligado engraçado o meu número cara, estamos confundindo muito saca só já me confundiram com uma tal de Morgana agora me ligaram e perguntaram se era o telefone do Israel então tipo como assim cara tá ligado tipo, eu o que que aconteceu com o meu número né essa é a pergunta tá calma aí que eu vou ter que tá muito escorregadio velho pera calma Kirby vai dar tudo certo a gente vai pegar isso aqui consegui beleza o que que tem pra cá itemzinhos lâmpada de cogumelo tudo cogumelo agora falta só o CD de música então sério cara tipo ninguém nunca liga pro meu número é muito raro sabe o pessoal manda o Whats e tudo mais eu conheço a pessoa e aí quando liga eu sei que é o telemarketing ou engano velho eu nem sei se hoje as pessoas ligam pra vocês e usam só o Whatsapp cara pra mim é eu só ligo em última instância tá ligado tipo, primeiro se a pessoa quiser saber onde é que eu tô ou se eu não atendi ela manda o Whatsapp se for urgente ela manda isso e aí é bem estranho o legal é que aparece tipo os números de São Paulo muito na cara que a telemarketing é golpe de cadeia tá ligado aí tu já sabe né tu vê a operadora dos caras e terra tudo oie vamos lá falta só mais uma coisinha oi tudo bem amigão tem alguma coisa pra mim obrigado tá peraí primeiro eu quero ver se tem alguma coisa mais pra cá tem tudo tem uma aqui uma aqui uma aqui vamos pegar daquele lado ali primeiro então que eu não sei onde é que vai estar escondido então é melhor procurar por tudo vai que eu deixo alguma coisa passar e me ferro depois meu amiguinho se eu sou sua amiguinha porque você me machuca eu não te machuco tu é barbante cara tu volta a ser tu mesmo rapidinho é verdade então tá tudo bem então não reclama quando a gente bateu tá bom não não comigo é diferente comigo eu estou gravando vídeo e eu preciso jogar bem para as pessoas que estão assistindo se divertirem ou jogar muito mal também né aí depende eu jurava que tinha um bicho ali cara tô ficando meio maluco perdi meu item por tua culpa eu fiquei assustado é agora já sumiu agora já era sobe Kirby cara mas será que é por aqui que termina a fase é então não é por aqui que eu quero ir eu quero explorar e achar o CD jogo troll do caramba troll de campar vou ter que pegar ali em cima peraí aqui é mas não tá aqui velho não achei o CD que estranho e olha que pra mim eu cuidei bastante olhei por tudo oh bom não se pode encontrar tudo nem sempre sou piscador de ilusões piscador piscador talvez esteja em algum desses cantos não não vem com esse teu raio aí raio maligno é maligno isso mesmo eu até me espremo todo sei lá como se isso fosse ajudar pro meu personagem não cair sabe pra cá tá ali ah não é ah que droga cara era o lugar perfeito pra cima oh eu acho tudo menos o que eu quero ah tudo bem vamos lá vocês choravam não chorou vamos dançar então eles viram eles viram um tanque cara ó peguei bolo 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 cake todo mundo gosta de bolo todo mundo gosta de bolo e quem não gosta acontece acontece mas eu gosto de bolo ó já foi a primeira malada do bolo ó ficou bonitão um pedacinho de bolo o nome da fase é Sweet Spark o parque dos doces oh louco vamos lá parque dos doces normal modo let's go let's go aquele tipo de fase que já dá cari só de olhar né ready go receba e vamos subir aos pouquinhos não com essa lança afiada aí pra cima de mim não o que é isso ah dá pra puxar tá bom vamos puxar zipe e kiwi tá banana ok laranja ok agora kiwi é meio estranho velho ah meu ninguém entende velho eu não boto as coisas que eu não gosto tu não vai de nada é verdade meu puxa pra mim é o velho bolo de chocolate não tem como errar não tem como errar é bolo de chocolate ou de cenoura cenoura também é bom laranja até vai laranja até vai parece que é um pouquinho estranho meu amiguinho pode me dar esse poder brigadum ahá donuts rosquinhas danuto sobe será que eu não encontrei nada pra lá que estranho já era pra ter encontrado um bagulho pudim 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 joga mais um pudim pra gente tio todo mundo gosta de pudim pronto com licença obrigado aham agora a gente desce e pega tá tem que conseguir pegar ele por baixo então o que é isso pudim maluco isto aí sim o pudim não vaza aqui né não não vaza foi bem preparado não vaza masterchef ai caramba é cara grande bake office brasil mentira nem gosto é roteirizado cara tudo que os caras falam em algum desses programas de comida é tudo alguém escreveu antes sabe não é espontâneo acho que o mais perto que eu vi é masterchef de resto cara é tudo assim todo mundo já combinou sabe quando estivesse gravando um filme se o cara vai ver um show desse o cara que vê é a realidade né das pessoas lá nem que se é na tv é um pouco difícil ver a realidade mas tudo bem aqui deve ter alguma coisa não ah que sem graça e aqui ai bati com o carrinho na parede tem que subir ali e depois lá não dá pra atravessar essas cordas ainda bem que o pudim não me machuca ah não me machuca mas me prende né tá amarrado em nome do pudim ah volta beleza ali já tem um vocês viram né mas é bem mais longe tá vamos ter que esperar aqui esse aqui e ver o que que rola pra cá pronto peguei um travesseiro de donut donut pillow 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 sobe as escadas banana é bananinha né cara essência de bananinha isso tem um chapéu legal ali é o chapéu tricotar né chapéu que dá tricotar pra tudo talvez seria uma boa pegada esse donut né vamos esperar ele girar vamos jogar o nosso chapéu fora e entra e pega uh vamos cuidar pra não ser espremido né olha ainda tá lá pulando cara mas não some nunca não quero pegar bomba suas traíras exatamente bafo de piranha bafo de piranha é sinistro cara é pura carnice que susto meu amigo não não ia me assustar sim né muito ajuda quem não atrapalha ali embaixo não dá pra cair né então a gente aproveita e pula aqui com esse amiguinho é ali teria que ter uma sete eu não percebi ainda qual é tá aqui subiria tranquilo mas eu estou à procura dos tesouros porque os sonhos das pessoas não tem fim é verdade tá então é por lá peraí vamos esperar o donut girar de novo isso aí a gente vai ter que cair ali e pular pra lá vai ser meio complicado mas acho que eu consigo parece perigoso tô dentro é ih faltou um item se não faltou o item é porque vai vir bem no finalzinho mas normal né que seja dois itens e um cdzinho mas aí a gente já sabe mais ou menos onde procurar né cara aqui ó tá bom aqui em cima olha só um eixo de transformação ah não é transformação esse aqui é pra ir em outro lugar né ah agora eu vou me transformar então hi aí 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 como é que eu pego isso ah já entendi vou precisar cavar pra ele cair é isso não então então tô bem confuso não sei então só se for aqui né eu abri aqui só se aqui eu consigo ir normal depois vai 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 espera tá bom agora a gente desfaz e vamos ver se vai dar certo eu não fiz um caminho muito bom né vamos ver se eu consigo acho que eu tinha que ter pera eu tinha que ter colocado mais respiros né cara não pera que vai dar calma miserável peguei uhul e eu peguei um guarda roupa de sobremesa literalmente tá bom vai carbo agora é contigo vai que é tua toma isso vai que é tua tafarel olha o jogo não carbo não vou perder um monte de dinheiro jogo ruim malditas 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 circunferências ah tinha que ser lá por baixo agora não quero mais também pelo menos peguei os três itens vou ficar sem dinheiro que bom cara vai o bronze aí né e termina vamos yes hi hi bom velho carregando por favor agora abra-se a próxima fase é musical perfeito melody town cidade da melodia da hora melody não não começa tá bom dar um bom game que legal cara sério tem muita fase nova aqui velho vai pra lá oi soldado me dá uma carona obrigado e toma só pra tu não virar com essa espada afiada pra mim né toim 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 ah bateria cenário muito bem muito bem construído é muito catologênico caraca vai virar uma nota musical é uma nota musical é uma nota musical uma nota musical com o Kugetop com o Kugetop eu adoro o meu trabalho ô seus danadinhos cara eu precisava dele né isso obrigado concentração total né cara tá tchau opa olha ali embaixo pega um piano de brinquedo nice 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 fazer umas musiquinhas aqui tum 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 fica sunyu shakyo to do keda yokuyo taiyemo tajin kakeru kaze sayonara minato opa esse eu quero brother obrigado não pera pula direito esse carrinho aqui se ativa qualquer coisa né cara vamos aqui em cima tem uns dinheirinhos aiô uma harpa nossa é muito difícil encontrar quem toca harpa hoje né véi muito raro muito difícil achar alguém que toca instrumento direito né hoje é só pc 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 é um hobby bem legal tocar música eu tentei e eu não consegui muito na verdade eu não achei motivação tá ligado pra me esforçar tanto essa é a verdade se eu treinasse eu conseguiria e aí tá e se eu tiver aqui embaixo o que que tem só tem o corte cruzado ah mas ele embaixo tem o negócio que eu quero dá pra passar dá tá eu peguei uma árvore de nota musical nice obrigado tão indo super bem nessa fase cara super bem mesmo pá tu acha que é melhor então eu pego obrigado amigão ele mais ou menos deve saber as partes né que eu vou enfrentar então isso e agora sobe tudo xesus agora vou pegar o resto é o rato viu a roupa do rei de roma a rainha ficou com raiva e viu o resto caraca imagina alguém roer roupas tá até louco cara e os dentes fortes também né al dente gigante licença obrigado desce aí amiguinho isso arigatou arigatou master puxa aqui também é uma sanfona isso aqui? não sei mas eu peguei o negócio que eu queria né isto melody town vem 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 pra melody town vai ter um dia muito legal será? sim porque nós falhamos o dia muito legal que ai então tá beleza agora sobe aqui e vou pra cá e quebra é cara coragem para fazer mano game play deixa eu pegar o resto ali que a granita aqui está poca la poca rontas está aqui la poca vergonha a granita que eu tenho a grana que eu tenho não dá nem pra melar nossa agora dá pra pegar uns igreos pequenininhos e vamos de novo na onda musical na partitura ah não peguei tudo mas fui bem fui mais ali e tchau não tchau ah podia parar no vermelho né ah tudo bem pegamos uma bomba de encher pinura e bicicleta é bicicleta cara air pump exatamente uma bomba de ar bomba na casa sabe da hora jogo ali e conectou-se o cara doce eita squash me é o sasquash sasquatch de squash isso aí mesmo bom pessoal o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí então muito obrigado a todos por terem assistido mais um vídeo do game kirby's extra epic yarn jogou aí do nintendo 3ds muito obrigado a todos sou o guilherme os vou ficando por aqui até mais e fui